Luanja e Trade de Alemarque, ha 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 É que os maloqueiros tão roubando a cena Deu erro, parte o bailão Cheio das novinha mó do avião Dindy no bolso, vamo bailar Deus abençoe, meu pato roda Dedo do meio, pus, bota, acelera Sobe os vidros, só fumaça que enrola Minha turma chegou chutando o balde Acelera os foguetes, aumenta o som O uísque é tipo, copão na mão, água colorida Os bico fica olhando de baixo pra cima Os trajes enjoado, brilhante caro Sorriso branco, sai pra lasica e avisa que quem tá é nóis Dedo pro alto, nós é favela Dedo pro alto, nós é favela Tem que respeitar É que os maloqueiros tão roubando a cena Deu erro, parte o bailão Cheio das novinha mó do avião Dindy no bolso, vamo bailar Deus abençoe, meu pato roda Dedo do meio, pus, bota, acelera Sobe os vidros, só fumaça que enrola Minha turma chegou chutando o balde Acelera os foguetes, aumenta o som O uísque é tipo, copão na mão, água colorida Os bico fica olhando de baixo pra cima Os trajes enjoado, brilhante caro Sorriso branco, sai pra lasica e avisa que quem tá é nóis Dedo pro alto, nós é favela Dedo pro alto, nós é favela Tem que respeitar Tem que respeitar Dedo pro alto, nós é favela Dedo pro alto, nós é favela Dedo pro alto, nós é favela Tem que respeitar Tem que respeitar Dedo pro alto, nós é favela Olha a marca no beat, só pedrada Diretamente é, explode love fuck É o W no G, explode funk, tá bom?